Olá gente, eu vou mostrar para vocês hoje como se faz o replantio, na verdade, de uma muda, né? A gente tem aqui uma pimenta biquinho, está pouco desenvolvida, na verdade, ela foi plantada no dia 12 do 12 de 2020, importante que vocês marquem a data que vocês fizeram a semeadura, que foi para o semente, né? E eu vou transferir ela para esse vaso, é um vaso de mais ou menos 15 litros. Já preparei aqui uma cova, chamado berço, na verdade, então, cova é, né? E vou mostrar para vocês agora como é que se faz esse plantio. Essa terra já está preparada, já tem um adubo, sempre orgânico, nós não, a princípio, somos contra qualquer utilização de adubo químico para quem é particular, para quem tem mudas em vaso, frutíferas ou mudas de qualquer espécie em vaso em casa. E essa terra já está preparada. Então, qual é o primeiro passo? A gente pega um canivete, corta, já está preparada a terra aqui, tá? Corta o fundo, corta o fundo do saquinho de muda aqui. Durante toda a circunferência dele, corta de um lado a outro. Uma faquinha ou um canivete bem afiadinho, que ajuda. Pronto, sendo feito isso, tira esse fundo. Se for o caso, dependendo aqui do seu tamanho, do seu vaso, você pode aproveitar um pouco dessa terra que ela já estava nela, né? Que ela está bem adaptada a essa terra que ela estava nela. E, simplesmente, traz a mudinha para o lugar definitivo dela. No caso aqui, vai ser esse vaso, que é o tamanho suficiente. Depois, puxa o saquinho, ó. Simples, prático. A partir daí, agora, você preserva um pouco do torrão dela aqui. Bota um pouco mais de areia, que eu já tinha se separado, tirado do próprio vaso, para completar aqui. Utilize sempre adubos orgânicos. Essa terra já está preparada com calcário, com farinha de osso, com torta de mamona. Já está há alguns dias tomando sol, tomando chuva. Aperte um pouquinho, não precisa também muito, mas é bom fixar bem a terra. E aqui está a mudinha, pequenininha e pronta para se desenvolver. Claro, não deixe de identificar com a etiquetazinha de identificação. Pimenta, biquinho, dia 12 de 12, 2020, semi, quer dizer, por semente. E aí, a gente amarra essa etiquetazinha bem próxima aqui. Já tem um buraquinho que eu fiz aqui. E a gente amarra essa etiquetazinha no vaso e o vaso fica bonito. Pronto. Devidamente amarrada a etiquetazinha. Você corta a sobra. Lembrar que pimenta gosta bastante de sol. Ela ainda está novinha, ela está muito bebezinha essa muda ainda. Ela gosta bastante de sol e pouca água. Sempre terra úmida. É assim que ela vai se desenvolver bem. Em breve ela estará com excelente aparência. Com mais algum tempo, sua pimenta vai estar já com os frutinhos, né? A famosa pimenta biquinho. Essa, por exemplo, é uma exemplar daquela. Essa foi de setembro de 2020, né? Aproximadamente quatro a cinco meses. Da forma que a gente diz. Sempre com produtos orgânicos sendo utilizado. Aproximadamente quatro a cinco meses. Aproximadamente quatro a cinco meses. Tchau. Aproximadamente quatro a cinco meses. Tchau. Tchau.